Música Qual é a rapazinha que vocês falam? Boa Estão gostando da aula? Não gostou muito não, só de fora Ah, só de ir pra comer, né? A gente vem pra escola pra aprender o que acontece e a gente desaprender A gente tem a proatividade de perguntar o que acontece A gente ignora nós Como posso entender Se ninguém me explica O que ninguém pratica Minha profissão, analfabeto funcional Inteligência, só artificial Na prova não colei porque eu faltei Sem nota e sem presença eu passei Certificado governamental De analfabetizado do Brasil Como posso entender Se ninguém me explica O que ninguém pratica Minha mãe me disse pra eu me esforçar Que a escola ia me preparar Nada mudou, nada me tornei Desaprendi Desaprendi a amar E a viver Na sala preso feito um animal Pois pensar É proibido Como posso entender Se ninguém me explica O que ninguém me explica O que ninguém pratica O que ninguém pratica Quem me viu quando eu entrei Ninguém ligou quando eu fugi Dizem que me aceitam Dizem que me aceitam Dizem que me aceitam como sou O que ninguém me aceitam O que ninguém pratica Se ninguém me explica Se ninguém me explica O que ninguém pratica O que ninguém pratica Qual é, rapaziada? Onde vocês estão? Boa! Esqueci minha fala. Onde vocês estão?